Você se lembra o que você estava fazendo em 2001? O ano começou quente quando o cenário do programa Xuxa Park pegou fogo. No Rock in Rio 2001, uma cena histórica. Uma multidão começa a vaiar e jogar copos e garrafas no cantor Carlinhos Brown. Gladiador, o filme estrelado por Russell Crowe, ganha o Oscar de melhor filme. Estreia na Globo A Grande Família. O mês de junho não vai haver apagão. E se continuar assim, vamos superar essa crise sem nenhum apagão. Dois aviões controlados por terroristas atingem as torres gêmeas. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. A Microsoft lança o seu sistema operacional Windows XP. Um ano muito ruim para a nossa seleção brasileira, que sofreu derrotas para adversários inexpressivos como Equador, Austrália, Bolívia e até Honduras. Com a fase horrível, a classificação para a Copa do Mundo de 2002 ficou seriamente ameaçada. Mas no fim, o Brasil respirou aliviado com uma vitória em cima da Venezuela. Chega aos cinemas Harry Potter e a Pedra Filosofal. E no mesmo dia, é lançado no mundo o Pro Evolution Soccer. A série de jogos de futebol que no Japão ainda levava o nome de Winning Eleven. World Soccer, Winning Eleven. Morre de câncer aos 58 anos George Harrison, guitarrista da lendária banda The Beatles. Nesse mesmo dia, foi lançada no Brasil a cédula de R$2. Jesus é fonte de água viva, gostosa e saborosa de beber. Quem provar dessa água, descobrirá toda a vontade de beber. Quem provar dessa água, não imagina o que pode acontecer. Vai, Maurício! Jesus é fonte de água viva, gostosa e saborosa de beber. Quem provar dessa água, não imagina o que pode acontecer. Porque o demônio sai, toda doença vai, quando o espírito reina em você. O cego enxerga, aleijado anda, quando o espírito reina em você. Lê, 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 lê de beber, quem provar dessa água descobrirá toda a vontade de beber